Primeira vez que vou na Ribeira Grande Primeira vez que vou na Ribeira Grande O Passa Sabe que passou no reservado Primeira vez que vou na Ribeira Grande O Passa Sabe que passou no reservado E foi escadeiro, escadeiro, escadeiro E foi escadeiro, escadeiro, escadeiro Mulheres bonitas e vossas empregadas, o que é que estão a fazer, homens? Amém. Música Raparigas e rapazes, não se partem de bailar Só toco na minha gaita para vos ver rodopiar Quero ver os puladinhos e mais coisas que eu não digo Mandei daquelas partes lá por baixo do umbigo Vá, vá, vá Música Com banheiros, colesões, rio-de-a-são escolher Tão que se esquivam com os moleiros, que é toda a gente a mexer Quero tirar para eu lutar, não até mesmo de avião Só para ouvir o magia, até para o morro Este gato está maluco e parece ser rio, até para se grifar Com banheiros, ela é magia, ela é magia, ela é magia Até voar, até agora, já são partes da manhã A gaita é o que é parar Este gato está maluco e nem parece ser rio, até para se grifar Com banheiros, ela é magia, ela é magia Até voar, já são partes da manhã A gaita é o que é parar Este gato está maluco e nem parece ser rio, até para se grifar Com banheiros, ela é magia, ela é magia Até voar, já são partes da manhã A gaita é o que é parar Com banheiros, ela é magia, ela é magia Com banheiros, ela é magia, ela é magia Obrigado.